Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu estou aqui hoje acompanhada de Ione, né? Que vai fazer a tradução em Libras pra vocês. Então, me contem aí como é que vocês estão, coloquem aí no comentário um emoji, né? Representando a sua emoção de hoje, tá certo? Vão interagindo aí com a gente, que aí a nossa aula vai ficando bem bacana, tá joia? A nossa aula de hoje é a aula de número 45 e é uma aula que envolve matemática e ciências da natureza. E o nome da nossa aula é Os Animais e a Casa, né? Ela vai relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula, nas aulas anteriores, né? Aquele poema que a Pro já falou com vocês, que a Pro ama poemas, né? E eu acho que vocês também vão sair do primeiro ano apaixonados por poemas, né? Tem poema que a gente faz, né? Pra o colega da gente, pra o amigo, poemas de despedida, poemas de saudação, poemas de vários motivos, né? E hoje a gente vai relembrar aquele poema de Elia José que nós vimos nas aulas anteriores. Vocês se lembram dele? Desse poema? Ó, A Casa e Seu Dono, vocês lembram? Que a Pro mostrou pra vocês, ó, a Pro vai mostrar todinho ele aqui e nós vamos ler juntos de novo pra vocês relembrarem. E aí se você não assistiu a aula, né? Essa aula que fala da Casa e Seu Dono, você vai lá no YouTube assistir, tá certo? Então vamos lá? A Pro vai declamar pra vocês o poema de Elia José. Lembrando, ó, que essa parte do poema é o título e essa parte é o nome do autor, tá joia? Então vamos lá, ó. A Casa e Seu Dono, Elia José. Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Então a gente foi vendo aqui, né, ao longo do poema, que vai aparecendo vários animazinhos ao longo dele. E a gente vai descrevendo, né, as características das casas. E aí, com base nas características da casa, a gente vai rimando com nomes de animais. E aí, na aula anterior, né, a Pró tinha brincado com vocês para vocês construírem outros versos, né, para completar esse poema. A gente pode fazer isso também. A gente respeita o poema do autor, mas nada impede que você crie outro poema, né, e que você crie outras rimas para a gente brincar com as palavras. Então a Pró sugeriu o seguinte, ó, essa casa é de lã, quem mora nela é a rã. Essa casa é de novelo, o que mora nela é o coelho. E você buscou outras rimas? Pensou em outras rimas? Se você pensou, coloca aqui nos comentários para a gente saber quais são as rimas que estão aí na cabecinha de vocês, tá certo? Então vamos lá, continuando, né, lembrando que as palavras aqui, ó, as palavras desse poema, né, elas têm rima. Então aqui o caco, rima com macaco, né, a bonita rima com cabrita e por aí vai, né. Então é uma das características do poema, tá certo? E aí a Pró trouxe aqui, ó, mais uma vez a escrita, né, do nome desses animais que aparecem no poema para a gente refletir sobre essa escrita, tá joia? Então aqui está o animal e aí a gente lembra, ó, como é que escreve o nome macaco, né? Qual é a letra inicial do nome macaco? É a letra me, né, e aí a gente vê que a palavra macaco ela tem três pedacinhos, ó, ma-ca-co. Vamos lá escrever aqui comigo, ó, ma-ca-co. Olha só, macaco, certo? Deixa a Pró colocar aqui para vocês verem, ó, ma-ca-co, tá joia? E aí, ó, o macaco, né, uma coisa interessante para a gente descobrir, né, para vocês, para a gente socializar aqui na nossa conversa, o macaco é um mamífero, né, é um animal, assim como nós, né, nós somos, já falou na aula anterior, que os seres humanos são animais também, só que nós somos animais racionais, porque nós raciocinamos, né, nós pensamos. Então, né, o macaco, assim como nós, ele é um mamífero, né, ele se alimenta logo quando nasce do leite da mãe, né, então a gente mama lá o leitinho da mamãe, o macaco também, então ele é um mamífero, assim como nós. E depois de adulto, de grande, né, depois que ele para de mamar da mãe, ele se alimenta de frutas e sementes, tá joia? E ele aqui, ó, anda tanto de quatro pés, né, de quatro patas, quanto em pé também, tá certo? Tem alguns macacos que andam quase que eretos, né? E aí a história vai dizer que a gente tem um ancestral em comum, né, com o macaco. A gente não veio do macaco, mas nós temos um parente lá longe, bem próximo, tá certo? E aí, ó, o próximo animal que aparece é a... cabrita, ó, cabrita, tá certo? Cabrita. E aí, qual é a curiosidade que a Proiane vai trazer sobre a cabrita, né? A cabrita também é um mamífero que também se alimenta de capim, né, então assim como o macaco, assim como os seres humanos, a cabrita, né, quando ela tem lá o cabritinho, o filhotinho, quando nasce, ele mama, né, se alimenta do leite dela. E aí depois ele se alimenta de capim, né? Ok, vamos para o próximo animal. É o jumento. E a Pró falou, né, que em alguns lugares se chama de burro, né? Mas o nome dele realmente é o jumento. É um parente do cavalo. E aí vamos escrever o nome jumento? Lembrando que jumento começa com que letra? Olha, ó, o sonzinho jumento, ó, jumento, jumento, tá certo? E ele é também um mamífero parente do cavalo, como a Pró falou, e se alimenta também de capim. Então a mesma coisa que a cabrita, a mesma coisa que o macaco, né, a primeira forma de alimentação desse animal é o leite materno. Além disso, né, outra característica importante dos mamíferos é que eles nascem da barriga da mãe, eles são gerados da barriga da mãe. Assim como a gente, né, quando as mamães dos seres humanos estão grávidas, né, a barriga, o bebê é gerado ali, né? Vamos lá. E, ó, a abelha. A abelha. Ó, abelha. E qual é a curiosidade que a Proiane vai trazer hoje sobre abelha? Vocês conhecem já a abelha? A abelha tem uma característica bem desagradável, que é a ferroada que ela dá na gente, né? Mas ela não dá por maldade, é uma forma que ela tem de se defender, né? E a abelha, ó, a curiosidade que a Pro trouxe pra vocês hoje, ela é um inseto que faz a polinização. Sabe o que é polinização? É quando, né, os animais, as abelhas principalmente, né, elas vão de flor em flor. Ela vai numa flor macho, depois ela vai numa flor fêmea, e ela bota, né, ela faz a polinização, é colocar a sementinha da flor macho na flor fêmea, e aí ela vai dar frutos, né? E aí, isso, essa polinização, né, ela é importante pra nós seres humanos, porque, né, quando as árvores dão frutos, elas dão alimentos pra gente. Então, sem as abelhas, a gente não teria, né, alimentos, né, vindos de árvores, tá bom? De plantas, de árvores frutitas. Então, é muito importante, por isso que a gente não pode estar, né, matando os animais, porque eles têm muita importância pra nós, tá certo? Tem mais algum animal no poema de Elia José? Tem a barata. Quem aí tem medo de barata? Então, ó, vamos escrever a palavra barata, ó. Ba-ra-ta. A barata. E aí eu trouxe uma curiosidade interessante, hein, sobre a barata. Ó. Elas comem qualquer coisa e podem viver uma semana sem beber água e até um mês sem comer. Olha que curiosidade interessante da barata. Então, ela pode viver, ó, uma semana. Quantos dias tem uma semana? Quem aí lembra? Vamos ver quantos dias tem, ó. Domingo, né, começa no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, ela consegue viver sete dias sem beber água. Imaginem como ela é resistente. E ela consegue ficar, né, sem comer até um mês. Vocês lembram lá na aula do calendário que nós vimos que um mês tem quantos dias? Quem lembra um mês, né, ele pode ter entre 30 ou 31 dias. E só tem um mês no ano que pode ter 28 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro, tá certo? Então, essa é a curiosidade da barata, certo? E às vezes a gente acha que matou a barata, mas ela tá lá quietinha. E de repente ela nasce, revive. Ela não morre rapidamente, tá certo? Ela resiste bastante. Vamos lá, ó. Eita, o elefante de novo. Olha o elefante. Ó, é elefante. O elefante. Qual curiosidade será que a Proiane trouxe sobre o elefante? Quem aí quer saber? Vamos lá? Ó, ele é o maior animal terrestre. Ou seja, o animal que vive na Terra. E também é um mamífero, tá? É um mamífero. A mamãe elefante fica grávida por muito tempo, né? Do bebezinho elefante. Quando ele nasce, ele se alimenta do leitinho dela. Bem rapidinho, porque ele mama bastante. E depois ele começa a comer frutas e folhagens, né? E é todo grandalhão assim, né? A pele bem grossa. E ele tem uma memória muito boa, né? Porque ele lembra, ele sai procurando bebida, comida, água e lugar caberê. E aí, quando aquele lugar seca, ele volta sempre para o lugar de onde ele estava bebendo água antes, no ano anterior. Então, sem mapa, sem nada. Ele vai seguindo os instintos dele. É um animal muito interessante. E, ó, o poema, como a prova vai trazer aqui de novo, ó, só para vocês lembrarem do poema. Porque, ó, toda vez que a gente for trabalhar com o poema, é interessante que vocês memorizem o poema, né? Que vocês entendam o poema, para vocês se lembrarem depois do desafio, das atividades que vão ser propostas. E que vocês consigam declamar o poema de cor, tá certo? Decorar. Então, aqui está o poema, ó, de Elia José, para vocês verem novamente a estrutura dele, tá certo? Então, ó, a casa é seu dono. Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Então, ó, também é útil, né? Para trás, mais uma vez, esse poema, para vocês verem que as palavras, elas não estão soltas aí, de qualquer forma, né? Elas têm um contexto, né? A gente não vai trabalhar de qualquer forma as palavras, né? As palavras estão aí à nossa volta, né? Elas querem dizer algo. Então, por exemplo, esse nome que está aqui atrás da pró, ele está representando algo, né? Na rua, as placas das ruas também estão informando alguma coisa, né? Por isso que a pró traz sempre para vocês, tá certo? E aí eu tenho uma pergunta, ó, quantos animais aparecem no poema de Elia José? Vocês já conseguiram contar? Vocês lembram quantos são? Vamos tentar, ó. O macaco, a cabrita, o jumento, a abelha, a barata e o elefante. Vamos ver, então, quantos são? Seis, né? Seis animais aparecem lá no poema de Elia José. E quantas casas, né? Aparecem também seis casas. Só que aí a pró tem uma pegadinha para vocês, porque, ó, a pró falou na aula anterior que nós, seres humanos, também somos animais, né? Animais racionais. Então, se a pró, né? Se você respondesse que tinha sete animais, não estava errado. E se você também dissesse que tinha sete casas, também não estava errado. Porque se você considerasse ser humano, estava tudo certinho, tá joia? E aí, ó, no poema, são citados seis animais. O macaco, a cabrita, o jumento, a abelha, a barata e o elefante. Se retirarmos, ou seja, se nós tirarmos, né, do poema o jumento e o elefante, quantos animais ficariam? Então, imagina aí, ó, então todos esses, macaco, cabrita, jumento, a abelha, a barata e o elefante. Se a gente tirar dois, ó, o jumento e o elefante, com quantos animais vão ficar o poema? Vamos lá descobrir? Ó, tá aqui eles. Um, vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se a gente tirar o jumento e o elefante. Eita, a Pró marcou a abelha. Faz de conta que a Pró falou aqui da abelha, viu? O X foi um animal errado. Se a Pró tirar dois, né, dois animais, quantos animais ficariam, né, no final do poema? Vamos ver quantos ficaram? Um, dois, três, quatro. Ficariam quatro animais, certo? Então, se eu tiver seis e tirar dois, vão ficar quatro animais. Ó, os animais que ficaram. Um, dois, três, quatro. E agora, ó, se nós acrescentarmos. Antes foi tirar. Agora a gente vai acrescentar. Ou seja, a gente vai colocar mais, tá certo? Então, se a gente acrescentar três animais ao poema, quantos animais ficam no total? Vamos lá contar? Ó, acrescentei mais dois. Quais foram os animais que a Pró acrescentou? Que não tinha antes e agora tá tendo aí no poema? Vamos contar, ó, vamos ver qual foi, na verdade, ó. Foi o gato e a cobra, né? Foram os dois. Tá faltando um animal. Tá faltando um animal, que a Pró não colocou. Se a Pró colocasse aqui, por exemplo, um sapo. Deixa eu botar aqui, a Pró falou três, né? A Pró vai colocar aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deixa eu pegar aqui um... O que a Pró insere aqui? Fala aí, pensa em um animal, pra Pró colocar aqui. Pensa em um animal. Vou colocar um cachorro, então, tá certo? Cachorro. Ó, vou botar e escrever aqui com vocês. Cachorro. Cachorro. Vou colocar, ó. Pronto, um cachorrinho lindo. Então, vai inserir aqui na atividade, ó. Olha que cachorro fofo. Pronto. Ó, o cachorrinho, ele tem que cobrir o macaco. Vamos contar quantos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove animais no total, né? Então, se tinha seis antes, a gente colocou mais três, ficaram nove. Tá jóia? E agora, ó, qual é o primeiro animal citado no poema? Qual é o primeiro animal que a gente fala lá no início do poema? Vocês lembram qual é o primeiro? Vamos ver qual é? É qual deles o? Macaco. É o macaco, que é o primeiro animal. E o último, quem lembra? O último é o? Elefante, né? Então, a gente fala primeiro o macaco e, por último, o elefante. Tá certo? Então, o primeiro é o macaco. O segundo, ó, o número dois, é a cabrita. O terceiro, qual é? O jumento. O quarto, a abelha. O quinto, a barata. E o sexto, o elefante. Tá certo? Nós ordenamos os animais aqui pra gente ver, né, em que posição cada um deles ocupa lá no poema. Tá certo? Vamos jogar um pouquinho pra gente ver se vocês estão entendendo aí como é que escreve os nomes dos animais. Vamos lá? Vamos brincar, ó. Qual vai ser a brincadeira que a prova vai fazer com vocês? É a brincadeira da forca. Quem aí já brincou de forca? Me contem aí. É uma brincadeira muito bacana. Vocês já brincaram de forca? Deixa eu abrir aqui bem pra vocês verem tudo da forca. Pronto. Olha só. Pronto. Vocês estão vendo direitinho? Espero que sim, hein? Então, vamos lá. Se preparem aí pra forca. A prova vai fazer de conta que vocês estão aqui comigo. E como é que a prova vai fazer pra sortear, né? Pra que vocês possam, pra gente conseguir fazer a forca, né? Porque deixa eu explicar como é a forca, caso alguém não saiba brincar. A brincadeira da forca é assim. A gente, uma pessoa, né, pensa em uma palavra e aí ela escreve essa palavra, né? Ela coloca os espaços. Cada letrinha, né, dessa palavra, ela coloca um tracinho. Como a Pró fez aqui, ó. Pra cada letra da palavra, a Pró colocou um tracinho. E aí a pessoa tem que tentar adivinhar que palavra é essa que a Pró pensou, né? Que tá aqui, só com os tracinhos representando. Tá certo? Então, ó. E aí, se você acertou a letra, né? Uma letra, você fala uma letra do alfabeto. Se você acertou, a Pró vai colocar a letra aqui no lugarzinho onde ela ocupa. Se você errou, aí a Pró vai pegar e vai botando, ó, a cada letra que você for errando, a Pró vai completando o seu corpinho aqui na forca. Tá certo? E a cada vez que você for acertando, a Pró vai colocando a letrinha que você pensou aqui no quadradinho. Tá joia? Vamos lá pra ver se vocês entenderam? Vamos lá, hein? Então, pense aí, ó. Essa palavra tem um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Que palavra será essa? Eu vou sortear aqui no meu envelope, ó. Eu tô com o envelope aqui com as letras móveis, um alfabeto móvel. Se você puder em casa fazer o seu alfabeto, né? É bem legal porque nessas horas você pode também brincar de escrever uma palavra usando o alfabeto móvel. A Pró, ó, sorteou essa letra. Que letra é essa? Quem lembra? É a letra K. Será que tem a letra K nessa palavra? Deixa eu pescar aqui, ó. Não tem, não. Não tem a letra K. Então, o que é que vai acontecer? A Pró vai colocar aqui, ó, a cabeça. E vai apagar a letra K. Tá certo? Pronto. Agora, deixa eu sortear outra letra, ó. A letra Fê. A letra F. Será que tem? Também não tem, não. Não tem, não. Eita. Deixa eu sortear outra letra. A letra I. Também não tem a letra I. Deixa eu colocar aqui. A Pró não tá apagando lá. Ó, a letra I aqui no alfabeto, ó. Pronto. Deixa a Pró apagar a letra I. A letra Fê. Não foi? Pronto. Vou sortear outra letra. A letra U. A vogal U. Não... Eita, tá só por um braço. Tá só por um braço. Deixa eu sortear a outra. A letra C. I, 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 I. Não foi dessa vez, ó. A letra C. Não foi. Que palavrinha é essa? É um animal que tá lá na música, tá certo? É um animal lá no poema que nós lemos. Então, qual será esse animal que tem seis letras? Vamos lá. A Pró vai sortear mais um aqui pra pelo menos a gente ver se a gente consegue escrever o nome desse animal, tá certo? Antes de ir pra... pro outro. Será que tem a letra V em algum dos animais que nós vimos lá? Também não tem a letra V. Eita, que se tivesse mais coisas aqui pra colocar no boneco, a gente ia colocar. Ó, a letra T também não tem lá na palavra X. Vocês estão conseguindo perceber qual é a palavra? Tá difícil, hein, Praiane? Que letra é essa, gente? A letra P. Também não tem a letra P. Não tem também, não. Tá difícil, hein, Praiane? Tá difícil. Ó, W também não tem W. Eita, meu Deus. Vamos lá. Tá difícil, tá difícil. Ó, o G. Não tem também o G nessa palavra. Eita, quais são? Com essas palavras que estão sobrando aí, ó. Tá difícil, hein? Só tá saindo letra que não tem na palavra. Que letra é essa? A letra Q. Não tem pra vocês verem que não é marmelada, que a Pró tá sorteando mesmo. Ah, saiu uma! Que letra é essa, gente? É a letra B. Tem a letra B. A Pró vai escrever ela aqui, ó. Ela tá bem aqui, nesse lugarzinho, ó. Então, a letra B. Você já consegue perceber qual é o nome do animal que tá aqui? Qual é o animal lá do poema que tem a letra B? Será que é o macaco? O jumento? A cabrita? Será que é a cabrita? Xiii, não é a cabrita. Não é a cabrita. É a única que tem, né? A barata. Será que é a barata? Mas barata não começa com uma letrinha antes do B, né? Então, não é barata. Qual é? É a abelha. Olha o A aqui, que não tinha saído ainda, ó. Abelha. A Pró vai colocar aqui o A. B. Depois do... Pra fazer o B, lembra que a Pró tinha falado com vocês que não é só a letrinha B? Que tem o som do B junto com a letra E. Então, a gente tem que registrar as duas letrinhas pra fazer o som do B, tá certo? A, B, B. Então, tem que ter os dois. A, B, LH. Como é que eu vou escrever LH? Será que eu vou colocar aqui só a letra L? Se eu colocar aqui assim, ó. Vai tá certo? A, B. Tá escrito abelha aqui? O que vocês acham? Tá. A, Bela. É a Bela? Não é a Bela. Pra ser abelha, a gente tem que colocar uma letrinha aqui, ó. E a Pró já falou com vocês, vocês lembram? Que é a letra H, né? Que faz o som do LH, tá certo? Abelha. Vou fazer mais um, tá certo? Mais um sorteio aqui de um nome com vocês, ó. Só vai colocar aqui na outra página. Pronto. Pra gente fazer mais um, ó. A Pró colocou todos aqui de volta. Esse animal agora tem quantas letras no nome? Vamos ver? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis também. Então, bora lá. Vou sortear a primeira letra. Letra E. Olha. A gente queria a letra E na outra palavra e não saiu. Nessa saiu. Não tem a letra E nesse nome. Não tem. Deixa eu procurar aqui. Ó. Letra J. A letra G também não tem. Xiii. Letra P. Também não tem. A letra G. Que letra é essa? Gê. Não tem a letra Gê. Ai. A letra T. Não tem a letra T. E essa aqui? A letra X. Não tem a letra X. Deixa eu ver aqui outra. Essa aqui? É a letra? É assim. É a letra N. Não tem a letra N nesse nome. E essa letra aqui? Hum. Essa tem. É a letra O. Vou colocar aqui, hein? Tem a letra O. No final. Que animal será esse que tem a letra O no final? Sortear mais um. Ó. Que letra? U. A letra W de novo. Toda letra sai na letra W. Não tem a letra W. Nenhum nome desses animais do poema tem a letra W. A letra L. Olha, a gente queria lá no nome abelha. E não saiu. Dessa vez também não saiu. Não tem, não. E letra S, vocês lembram? Y. Também não tem a letra Y. Ó o B. Não tem B nesse nome. Qual será, gente? Q. Não tem Q. Tá difícil, hein? Esse jogo é difícil. Vem aqui aí na casa de vocês para vocês verem. É bom que vocês vão aprendendo a identificar as letras, o som das palavras, tá certo? Ó. Que letra é essa que não tinha saído ainda? É a letra D. Não tem nesse nome, não. Ó, a letra C. Tem também não. Ah, esse tem. Que letra é essa? A letra A. Tem a letra A. Vou colocar aqui. Tem duas, ó. Tem um aqui. E tem outra aqui. Que nome é esse? Olha só. Agora tá fácil. A Pró nem foi preenchendo o boneco, não foi? Porque foi tanta letra que não saiu que a Pró nem botou na forca. Então, ó, que nome é esse, será? Termina com a letra O. Que animal é? Jumento? Será que é jumento? Não pode ser jumento, porque tem A aqui, né? Será que é bará? Eita, barato? Não é barato. É uma barata. Então, não pode ser que termina com O. Vocês já acertaram aí que eu sei, né? Ah, olha só que letra é essa. C, ó. Tem a letra C. Você já sabe, então, qual é esse nome. Ó. Vou colocar aqui de novo. Tem duas letras C. Que nome é esse, gente? Tá faltando só uma letrinha aqui. Qual é o nome desse animal? Que letra é essa? Ó. Vou colocar aí a letra. Medimacaco. Tá certo? Vocês conseguiram acertar aí? Me contem aí nos comentários. Ah, consegui, Pró. E se você não conseguiu, fala. Ih, Pró foi difícil. Tá certo? Pra Pró saber como é que foi isso pra vocês. Tá joia? E agora, ó. A gente vai listar rapidamente aqui o nome dos animais. Só pra vocês verem, tá certo? Eles escritos aqui na lista. E aí vocês podem brincar na casa de vocês com a escrita do nome. Tá certo? Dos animais. Vocês podem brincar de forca. Podem fazer a lista que a gente já... A Pró já conversou com vocês como é importante, tá bom? E aqui a ordem que eles aparecem, ó, no poema. Então, primeiro é o macaco, depois a cabrita, o jumento, a abelha, a barata, o elefante. Tá certo? Então, esses são os nomes dos animais que aparecem lá no poema. Então, brinquem aí bastante. Façam aí a forca, tá certo? E vão explorando esse mundo das letras, das palavras. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá joia, gente? A gente vai ficando por aqui, né, Ione? E nós nos vemos na próxima aula. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.